deixa eu ver se tem que ficar maior aí assim dá para aumentar olá, boa noite estamos aqui no Allan Kardec fazendo a nossa primeira palestra híbrida e o nosso convidado de hoje é o Geraldo Lemos de Juiz de Fora seja bem-vindo Geraldo é um prazer estar aqui com você obrigado sou de Belo Horizonte Belo Horizonte, perdão bom depois eu dou os recadinhos da noite e vamos fazer a nossa prece para a gente dar início à palestra de hoje tá bom Senhor Jesus nós te agradecemos por este momento por estarmos aqui reunidos em seu nome agradecemos a sua companhia que possamos neste momento aprender um pouco mais sobre os seus ensinamentos que o Senhor possa tocar os nossos corações e a nossa mente obrigado por tudo e que assim seja sim seja vou vou colocar a tela aqui tá bom Geraldo e vou sair aqui e deixar a palavra com você viu tá bom querido depois eu volto a hora que tiver me aviso bom queridos amigos nós estamos aqui com o Centro Espírita Allan Kardec SEAC e também em colaboração com a AME da cidade de Alen Paraíba em Minas Gerais agradeço a Esther que nos convidou e vamos discorrer alguns minutos aí sobre esse tema Jesus e Chico Xavier o Mestre e o Apóstolo e eu vou trazer aquela passagem do Evangelho de João capítulo 4 versículo 22 registrada por João Evangelista que diz respeito à Era do Espírito mas a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade porque o Pai procura tais que assim o adorem e a gente vai entender com a revelação espírita que justamente com a chegada do Consolador que é o Espiritismo esta hora chegou no mundo vamos ver a diferença entre Mestre Discípulo e Apóstolo Mestre é todo aquele que pode ensinar a outros porque tem maior sabedoria ou capacidade de ação Discípulo é quem aprende com o Mestre procurando reproduzir sua técnica seu estilo seu pensamento ou sua vivência e Apóstolo do Grego significa enviado é todo aquele que é enviado pelo seu Mestre para propagar uma ideia ou uma doutrina então só por essas definições a gente vê o quanto nós podemos claramente classificar Jesus como nosso Mestre e Senhor e Chico Xavier como o Apóstolo do Cristo em tempos modernos Jesus é então o Mestre do Espírito da Era do Espírito tal como foi registrado por João no capítulo 1 versículo 38 e no capítulo 20 versículo 16 mas seu saber e capacidade no campo das coisas espirituais fez com que muitos reconhecessem nele o instrutor e o chamassem de Mestre não há dúvida para nós que Jesus é sim o Mestre do Espírito também no Evangelho de João capítulo 6 versículo 63 vamos ver o Espírito é o que vive e fica a carne para nada aproveita as palavras que vos tenho dito são Espírito e vida então mais uma vez mais uma passagem do Evangelho que nos mostra que Jesus é sim o Espírito que vive e fica o Mestre do Espírito e suas palavras são Espírito e vida para nós todos e discípulos como que nós vamos entender isto com seus feitos e ensinamentos rezam as tradições evangélicas Jesus atraiu as multidões e assim também nós vemos na vida e na obra de Chico Xavier com seus exemplos de renúncia e amor aos nossos semelhantes Chico Xavier atraiu as multidões que viam nele a revivescência pura dos ensinamentos do cristianismo primitivo outro ponto que podemos ligar Jesus a Chico Xavier no sermão da montanha Jesus deu a todos os discípulos uma preparação teórica de como deveriam entender sentir e agir o evangelho da boa nova desculpa e através dos discípulos verdadeiros como Chico Xavier Jesus continua até os dias de hoje no século 21 semeando sua divina mensagem de verdade e amor à humanidade então vamos ver como Jesus nos ensinou a entender sentir e agir dentro da sua mensagem através daqueles que foram os enviados os apóstolos quando o serviço junto ao povo se ampliou Jesus escolheu doze dentre os seus discípulos para serem seus apóstolos ou seus enviados junto do povo o próprio Chico Xavier falava comigo Geraldinho espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo e ele viveu isso o espiritismo em espírito e em verdade como Jesus de novo junto do povo a tarefa deles segundo Jesus quando ele os convoca e manda-os ao povo evangelizar o povo ele fala que a tarefa deles era pregar por toda parte o evangelho curando enfermos e afastando os espíritos perturbadores como ele próprio o fazia e assim vamos ver nas cenas de Jesus da vida de Jesus estas atividades e o que tem isso a ver com Chico Xavier como fiel discípulo de Jesus Cristo Chico Xavier dedicou-se também a espalhar a luz do evangelho redivivo de Jesus pela doutrina dos espíritos pela multiplicação das mensagens esclarecedoras dos espíritos superiores que por ele se manifestaram também ele curou os enfermos da alma pela renovação de sua fé na vida espiritual consolando-lhes os sofrimentos as dores e as aflições especialmente naquelas mensagens consoladoras que uniu familiares em planos distintos da vida aqueles filhos e filhas maridos e esposas mães e pais avôs e avós que retornaram do além logo após a sua desencarnação para consolar os seus entes queridos aqui na terra renovando-lhes assim a fé na vida espiritual na certeza de que com a sua plena identificação dos múltiplos dados que foram escritos nas mensagens psicografadas por Chico Xavier toda sexta e sábados em Uberaba e antes em Pedro Leopoldo toda segunda sexta e sábados durante 75 anos de apostolado mediúnico com Jesus e o espiritismo e também Chico Xavier esclareceu os espíritos ignorantes e perturbados dedicando-se às tarefas desobsessivas funcionando como médium de psicofonia recebendo ele próprio os espíritos perturbados nessas tarefas de desobsessão inclusive para isto ele fundou o grupo espírita Meimei em Pedro Leopoldo que já completou 60 anos de atividades ininterruptas vamos ver a convocação de Jesus para todos os que lhe seguiam se alguém quiser vir após mim não há imposição não há nenhuma vamos dizer assim obrigatoriedade de segui-lo se alguém quiser vir após mim então pressupõe uma adesão que é voluntária a cada um ele chama batei a porta e a porta se vos abrirá buscai e achareis o caminho da salvação não é pedi e obtereis então nada de imposição mas sim adesão voluntária esse movimento tem que partir da pessoa em direção ao Cristo em seguida outra frase dele a si mesmo se negue ou seja ele pressupõe nessa convocação uma renúncia às aspirações e interesses materiais interesses da vida material tome sobre si a sua cruz ou seja aceite e cumpra seus encargos e deveres perante o mundo e siga-me só então estará o discípulo em condições de se tornar enviado de se tornar o apóstolo ora Chico Xavier viveu isso em sua plenitude não é ele teve a sua adesão voluntária ao espiritismo cristão a partir dos 17 anos de idade trabalhando com renúncia absoluta pela causa do evangelho do Cristo e pela causa do espiritismo cristão durante 75 anos de mandato mediúnio e também de tarefas fraternais tomou sobre si toda a sua cruz as suas responsabilidades familiares como ele que foi durante décadas a rimo de uma família numerosa uma família pobre de Pedro Leopoldo tomou também sobre si as responsabilidades de ser funcionário público federal do Ministério da Agricultura trabalhando 30 anos sem cessar sem faltar ao serviço um dia sequer e sem tirar férias e sem pedir licença médica vejam bem então ele ele cumpriu com louvor a sua a o seu desinteresse negando-se a si mesmo para vir após Jesus outro ponto que Jesus alertava se permanecer diz na minha palavra sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará então primeira coisa a pessoa tem que provar que durante toda a sua vida permaneceu fiel as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo nenhuma dúvida a esse respeito quanto a Chico Xavier e depois de permanecer fiel certamente que ele conheceu a verdade e a verdade o libertou através desses próprios trabalhos desenvolvidos na mediunidade com Jesus e o Espiritismo completando com louvor o seu setenta e cinco anos de mandato mediúnico transsubstanciados em mais de quinhentos e quarenta livros publicados até hoje de sua lavra mediúnica então o Chico Xavier está de acordo com as pré-condições do alerta de Jesus colocadas no Evangelho de João capítulo oito versículo trinta e dois também Jesus disse antes de retornar ao mundo espiritual na ceia pascal pascual ele deu aos seus discípulos um novo mandamento que vos ameis uns aos outros como eu vos amei e acrescentou nisto conhecerão todos que são meus discípulos se tiver desamor uns para com os outros está lá em João capítulo treze versículo trinta e cinco não há dúvida que Chico Xavier agiu assim durante toda a sua vida recebendo quem quer que fosse com procedências distintas crenças diversas não importava eles ele os recebia a todos católicos romanos católicos ortodoxos hindus budistas protestantes crentes judeus pessoas sem fé umbandistas pessoas de religiões afro-brasileiras outros tipos de ascendência religiosa ou cultural a nenhum deles ele impunha qualquer condição apenas os recebia com amor e bondade então podemos dizer que sem dúvida nenhuma Chico Xavier se aproxima da condição apostólica assim como os doze apóstolos do Cristo por vezes Jesus teve de advertir os seus apóstolos ou então esclarecê-los por exemplo na questão da humildade em Marcos capítulo 9 versículos 33 e 35 ele disse se alguém quer ser o primeiro entre vós seja o último e o servidor de todos nenhuma dúvida que Chico Xavier se casa como uma luva nesta condição de humildade ele sempre fez questão de se apagar de falar que era apenas um cisco que era uma formiguinha pobre que era um muro velho e arruinado sobre o qual se pregavam os cartazes do evangelho sempre se colocando como uma pessoa substituível como ele dizia eu sou uma grama se cortar nasce outra sempre se colocando nos últimos lugares isto é humildade verdadeira então ele cumpriu essa determinação de Jesus outra determinação que Jesus encomendou aos seus discípulos tornados apóstolos a alegria como está lá em Mateus capítulo 19 versículos 13 a 15 deixai vir a mim as criancinhas porque delas o reino dos céus e as criancinhas como todos nós sabemos são os espíritos transformados em seres humanos em terra e idade e que estão aptos a aprender com alegria tudo para eles é alegria é descoberta estão sempre prontos para o que é novo o que é interessante e sempre risonhos sempre alegres e eu sou testemunha dessa alegria em Chico Xavier ele era alegria em pessoa gostava de conversar gostava de receber gente gostava de um bom papo ria-se das próprias lutas nunca foi de lamentar coisa alguma então outro ponto que Chico realmente se enquadra nos chamados de Jesus é este de manter-se em alegria outra questão é a prudência como relatada pelo evangelista Mateus no seu capítulo 16 versículo 6 acautelaivos do fermento dos fariseus e saduceus a respeito da prudência Chico Xavier sempre demonstrou esta prudência afastando-se deliberadamente daqueles que procuraram ou estabeleceram confusão no movimento espírita fora das orientações de Jesus e Allan Kardec vou lembrar aqui outro trecho de Jesus também de João capítulo 14 versículo 15 em que está consignado se me amais guardai os meus mandamentos e eu rogarei a meu pai e ele vos enviará outro consolador a fim de que fique eternamente convosco e nós sabemos pela obra de Kardec que confirma o espiritismo como consolador prometido pelo Cristo especialmente no seu último livro a Gênese os milagres e as predições segundo o espiritismo nos seus últimos capítulos que o espiritismo é sim o outro consolador guiado pelo espírito da verdade enviado por Jesus para nos fazer lembrar de tudo quanto ele havia nos dito e nos esclarecer todas as coisas lá no evangelho de João como vocês podem verificar a maioria dessas passagens estão no evangelho de João e no final do seu evangelho no versículo no último capítulo versículo 21 em diante nós vemos lá vendo João Pedro perguntou a Jesus Senhor e este que será dele isto porque Jesus materializado era a última aparição do Cristo depois da sua elevação aos páramos da vida imortal ele se materializa às margens do lago de Genezaré e conversa com João dando ordens a João evangelista e Pedro se fica enciumado o que será deste ele se aproxima e Jesus lhe repreende respondendo-lhe que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha segue-me tu então Jesus ao repreender Pedro revela que ali aquela conversa que ele estava tendo com João evangelista era de ordenação para que ele ficasse na terra até que ele Jesus voltasse tanto é assim que no versículo seguinte João escreveu correu por isso o boato entre os irmãos de que João não morreria vejam bem e termina o seu evangelho com uma chave que nós vamos entendê-la somente no futuro que é exatamente o tempo de hoje desde Allan Kardec até hoje no versículo 25 está lá escrito e Jesus fez ainda muitas outras coisas se fossem escritas uma por uma penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever então João evangelista termina dando a dica que provavelmente Jesus lhe passara que ele haveria de escrever muitos livros em próximas existências ele inclusive vai ser dado a ele naquela mesma existência a escritura do livro do apocalipse que é o último livro da boa nova o livro da revelação do futuro e depois ele vai retornar como Allan Kardec nos dando aí a codificação espírita e somando-se todos os livros subsidiários e a revista espírita são mais ou menos 33 livros e depois também como Chico Xavier 540 livros vejam bem que isto está perfeitamente confirmado na obra crônicas de alentúmulo de Francisco Cândido Xavier pelo espírito de Humberto de Campos nesta passagem a ordem do mestre Jesus antes do século 19 então o século 18 estava se acabando e Jesus chama a sua presença o apóstolo João Evangelista na alta espiritualidade e ele pergunta a João Evangelista como andam na terra os seus seguidores e João Evangelista está muito triste e conta ao mestre que todos foram perseguidos mortos queimados pelas fogueiras da inquisição pelos movimentos de união da igreja ao Estado e o enriquecimento daquela que seria responsável por guardar-lhe os ensinamentos que é a igreja católica romana e ele está desanimado mas Jesus fala com ele não está desanimado João não pois eu não se os vivos nos traíram meu discípulo bem amado mandarei que os mortos falem na terra em meu nome e deste Natal em diante meu João descerrarás mais um fragmento dos véus misteriosos que cobrem a noite triste dos túmulos para que a verdade ressurja nas mansões silenciosas da morte então ele encomenda a João Evangelista que reencarne a partir do século seguinte já que eles estavam nas vésperas do século 19 para que se preparasse para descerrar mais um fragmento dos véus misteriosos que cobriam a noite triste dos túmulos o mistério da morte para que a verdade ressurgisse não mais pelos vivos pelos enviados encarnados mas das mansões silenciosas da morte através dos espíritos superiores e ele completa sua ordem dizendo os que já voltaram pelos caminhos ermos da sepultura retornarão à terra para difundirem a minha mensagem levando aos que sofrem com a esperança posta nos céus as claridades benditas do meu amor e assim de fato aconteceu porque Allan Kardec a partir de tomar corpo no ano de 1804 renasce exatamente no dia de hoje 3 de outubro aliás aniversário de Allan Kardec não é e 200 e quantos anos de 1804 a 2022 218 anos e ocorre então a reencarnação de Kardec onde ele vai fazer exatamente isso vai trazer a terra vai consubstanciar no seu trabalho estrutural de infraestrutura do espiritismo de codificação da doutrina dos espíritos o próprio consolador que Jesus Cristo havia prometido enviar à terra e aí nós vamos ver por exemplo em outra mensagem do livro Cartas e Crônicas também de Humberto de Campos do Chico Xavier aquela mensagem chamada Kardec e Napoleão que conta a reunião dos espíritos tanto encarnados quanto desencarnados quanto os espíritos superiores ocorrida no Réveillon de 1801 de 1800 para 1801 que é a véspera do século XIX e ao final dela com a figura daquele que seria Allan Kardec ou seja o apóstolo João Evangelista inclusive nessa mensagem Humberto de Campos se refere àquele que seria Allan Kardec várias vezes como o apóstolo do Cristo e no final da mensagem ele diz Cânticos de alegria e esperança anunciaram nos céus a chegada do século XIX e enquanto o espírito da verdade seguido por várias cortes resplandecentes voltava para o alto o apóstolo que seria Allan Kardec sustentando Napoleão nos braços conchegou de encontro ao peito e trouxe Napoleão de volta à carne e aí no livro A Caminho da Luz nós vamos ver Emmanuel se referindo a Allan Kardec como um dos mais lúcidos discípulos do Cristo vejamos o que ele diz no subtítulo Allan Kardec deste livro ele diz um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta compenetrado de sua missão consoladora com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo então outro espírito que se refere a Allan Kardec como um dos mais lúcidos discípulos do Cristo e nós sabemos que é mesmo João Evangelista vamos ver no próprio Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 6 no item 6 o próprio Cristo dizendo estou convosco e meu apóstolo vos instrui ora qual que era o apóstolo que estava nos instruindo em meados lá por volta de 1864 1860 Allan Kardec reencarnado em França veja essa frase curta assinada por Jesus estou convosco e meu apóstolo vos instrui também em outro livro opinião espírita é Emmanuel na mensagem o mestre e o apóstolo também recebida por Chico Xavier que vai nos descortinar mais um conhecimento a respeito ele diz assim luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra Jesus o mestre Kardec o professor em suma diante do acesso aos mais altos valores da vida Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina Jesus a porta Kardec a chave e eu vou brincar com vocês dizendo Chico Xavier é a maçaneta dessa chave sabemos que ele é a própria reencarnação de Kardec também vamos buscar do evangelho segundo o espiritismo esse trecho do espírito de Erasto fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade que Allan Kardec colocou no frontispício do evangelho segundo o espiritismo e para nós hoje gente o espiritismo é ou não é um desafio para os tempos atuais no mundo de regeneração sem dúvida nenhuma lá nos prolegômenos do livro dos espíritos vamos encontrar esta advertência todos que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraterno que envolverá o mundo inteiro deixarão de lado as mesquinhas disputas de palavras para somente se ocuparem das coisas essenciais então nós todos como seguidores do espiritismo cristão temos que ter em vista o grande princípio de Jesus e nos confundir todos em união neste sentimento de amor ao bem a verdade e a fraternidade agora é a verdadeira palavra de Erasto eu tinha colocado como Erasto a fala de Kardec mas na realidade é esta aqui que nós vamos citar e depois levai a palavra divina arme-se a vossa falange de decisão e coragem mãos à obra o arado está pronto a terra espera Arai o espírito de Erasto no Evangelho segundo o Espiritismo nos convocando a tarefa de deitar mãos à obra e seguir com decisão e coragem a falange que vai levar adiante a missão esclarecedora dos espíritos aliás Eban no livro Nos Domínios da Mediunidade no prefácio ele vai dizer químicos e físicos geômetras e matemáticos erguidos à condição de investigadores da verdade são hoje sem o desejarem sacerdotes do espírito porque como consequência de seus porfiados estudos o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria a base que lhes assegurava as especulações negativistas Aqui nós temos que considerar o grande papel da ciência na regeneração da terra como diz aqui Emmanuel e dos cientistas na condição de investigadores da verdade que embora sem o desejarem estarão se transformando em sacerdotes do espírito porque como consequência dos seus estudos dedicados vão chegar à conclusão ainda neste século 21 até meados do século que o materialismo e o ateísmo eram uma grande bobagem aliás tanto o materialismo quanto o ateísmo na transição planetária serão compelidos a desaparecer da terra completamente Então vamos como espíritas cristãos afastar de nós quaisquer especulações cuja base se assenta nas especulações negativistas materialistas históricas e também ateístas porque elas estarão destinadas a desaparecer segundo Emmanuel por Chico Xavier O próprio Allan Kardec na explicação do que era a doutrina espírita isso está lá no livro O que é o Espiritismo ele vai dizer o Espiritismo não veio combater nenhuma outra religião o Espiritismo veio combater o materialismo para destruí-lo né então temos que ter isso em vista o Espiritismo é inimigo do materialismo seja por que forma for se apresente na terra seja na filosofia materialista histórica que foi a base de muitos ensaios filosóficos doutrinários como comunismo socialismo como ideologia de gênero como as questões relativas ao próprio a difusão contrária aos princípios religiosos não é então temos que estar atentos sobre isso em outro momento de sua vida Chico Xavier no programa Pinga Fogo da TV Tupi de São Paulo vai responder com a assistência do Espírito de Emmanuel declaramos que o poder da ciência é infinito porque a ciência está credenciada pela misericórdia pela sabedoria de Deus para entrar em relação com todos os setores do progresso humano e especialmente com a espiritualidade caberá a ciência então neste século 21 unir ciência filosofia e religiosidade religião aliás Kardec também diz isso na introdução do livro dos espíritos quando ele fala o estudo do espiritismo é imenso liga-se a todas as questões da metafísica e da ordem social é todo mundo que se abre ante nós será de se espantar que ele exija tempo e muito tempo para a sua realização Kardec já sabia que a sua vida somente não seria necessário não seria possível realizar esta obra e por isso ele teve que voltar como Chico Xavier inclusive o próprio espírito da verdade disse a Kardec que se fosse possível ele ficar na carne 200 anos ele aqui ficaria mas como isso era contra a lei natural que era preciso que ele terminasse o seu último trabalho que é o livro A Gênese para retornar ao mundo espiritual ficar lá por um pouco se preparar para a nova jornada de complemento de sua obra e retornar à carne e o próprio Kardec no livro Obras Póstumas no título Minha Missão vai dizer no título Minha Volta que nos cálculos dele ele estaria de volta à carne no mais tardar em fins do século XIX e início do século XX como de fato veio Chico Xavier renascendo no mundo em 2 de abril de 1910 outro livro de profunda e crucial importância de Chico é do espírito de Humberto de Campos Brasil Coração do Mundo e Pátria do Evangelho logo no início do livro Jesus falando a Elio vai dizer na região do Cruzeiro se realizará a epopeia do meu Evangelho ela estará antes de tudo ligada ao meu coração então aí definindo a tarefa do Brasil como Pátria do Evangelho e Coração do Mundo e que o Brasil estaria diretamente ligado ao coração do Cristo o Emmanuel através do Chico numa página recebida em 31 de março de 38 data que se comemora a desencarnação de Kardec na União Espírita Mineira está lá no livro Deus Conosco da editora Vinha de Luz vai também revelar o plano invisível associa-se ao vosso esforço votivo também nós nos reunimos em outros planos fazendo menção naturalmente a tarefa de França tentando projetar uma claridade nova sobre as sombras dos tempos ominosos que agora atravessais sim a grande figura do mestre deve ser tomada como paradigma pelos obreiros novos então nós não podemos jamais nos afastar como espíritas cristãos da figura do mestre de Jesus nosso mestre e senhor guia e modelo para as nossas vidas governador da terra em outra passagem ele vai falar no dia 12 de janeiro de 49 através de Chico Xavier também está lá no livro Deus Conosco ele como espírito responsável pela psicografia de Chico Xavier no século 20 revelou a tarefa evangelizadora continua a permuta de nomes não importa então ouve a permuta de nomes Allan Kardec Chico Xavier isto não importa por quê? porque cremos no reino divino e pugnamos pela ordem cristã desde que reconhecemos a governança e a tutela do Cristo o nome de quem ensina ou de quem faz não altera o programa vale acima de tudo a execução do programa a bandeira da cruz prossegue e em torno de nós há um povo que tem fome do Salvador então o povo brasileiro é sim cristão é o povo cuja bandeira traz a cruz do Cristo e nós e esse povo tem fome sim do seu Salvador que é Jesus de Nazaré em 3 de agosto de 49 é Emmanuel também que vai dizer escrevendo por Chico Xavier é preciso criar espírito para o gigante e isso ele diz respeito a própria tarefa de Chico Xavier na terra com os espíritos que estavam escrevendo através dele e ele próprio explica que o gigante era o Brasil que estava adormecido de sua grande missão evangelizadora mas que no futuro haveria de acordar e se levantar num grande processo de espiritualização e de convocação de todos para a tarefa do evangelho de Jesus agora vamos buscar o jornalista Fernando Orme da cidade de Guaíba no Rio Grande do Sul que entrevistou Chico Xavier por várias ocasiões foi grande amigo dele inclusive ele em 1971 foi dos primeiros a falar que Chico era a reencarnação de Allan Kardec o que corrobora também a certeza desta época de Martins Peralma e Dona Neném Aluoto da União Espírita Mineira e neste livro Aponte Diálogos com Chico Xavier atualmente editado pela Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul ele vai concluir a obra do médium Xavier se constitui num extraordinário trabalho de uma equipe espiritual cujo claro e evidente objetivo é a complementação da terceira revelação tal como foi prometida por Cristo então sem dúvida nenhuma que Kardec trouxe a infraestrutura a base do Espiritismo para ser no século seguinte contratada por ele mesmo com as 540 obras ou livros da mediunidade de Chico Xavier Chico então como apóstolo genuíno do Cristo foi um fenômeno mediúnico e humano inquestionável e a ele nós devemos toda a nossa gratidão se não fosse pela volta dele as plagas brasileiras dificilmente nós teríamos progredido espiritualmente com a doutrina dos espíritos produzindo a mil por um em terras brasileiras no século XX e no século XXI então toda a nossa gratidão a Chico Xavier vejam bem a humildade dele no livro As Bênçãos de Chico Xavier de Carlos Baceli ele anotou esta frase do próprio Chico sinto-me como se fosse uma parede pobre sobre a qual se pregasse um cartaz anunciando os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo o merecimento será da mensagem que atravessou vinte séculos e continua conosco como sendo a nossa maior esperança Oxalá possa eu como parede arruinada permanecer de pé por mais algum tempo para servir sempre a ele nosso mestre Senhor Jesus vejam que beleza que humildade mostrando aí que realmente isto aconteceu como fenômeno mediúnico nós não podemos deixar de registrar que foi Chico Xavier o maior fenômeno mediúnico da história da humanidade depois do Cristo maior de toda a humanidade não só do Brasil tanto em efeitos físicos de cura de materialização dos espíritos de efeitos de cheiros de rosas de éter de materializações em águas fluidas e materializações de espíritos como também em efeitos intelectuais como clara evidência clara audiência a psicografia a psicofonia a mediunidade intuitiva né pela qual ele transmitiu ao mundo os ensinamentos e as orientações do espírito dos espíritos vamos dizer assim o professor Herculano Pires conforme relata Carlos Baceli no livro Chico e Emmanuel vai falar que Chico Xavier é o homem psi ou protótipo do homem do futuro e ele diz assim a respeito dos fenômenos que Chico Xavier trouxe com a sua mediunidade cristã fenômenos de materialização de transportes de objetos de transubstanciação de efeitos luminosos fenômenos inteligentes fenômenos de impregnação fluídica fenômenos perceptíveis de ideoplastia de voz direta e outros mais e ele escreveu mas Chico Xavier não é somente um sensitivo psigama restrito a fenômenos subjetivos de percepção extrasensorial os fenômenos psicopa de efeitos físicos também se realizaram com ele de maneira espontânea até mesmo no meio da multidão e eu sou testemunha de tais fenômenos outro ponto importante é o de cura Chico Xavier há pouca gente sabe disso se dedicou durante todos os seus 75 anos de psicografia a recepção de receitas homeopáticas assinadas por doutor Bezerra de Menezes no receituário homeopático produzindo a cura de muita gente e como produção literária embora o slide aqui esteja atrasado não são 464 obras já são 540 obras psicografadas em todos os gêneros e subgêneros nos diversos estilos literários de milhares de espíritos no livro Chico Xavier a reencarnação de Allan Kardec Carlos Baccelli vai dizer vai nos trazer esse trecho do próprio Chico dizendo em doutrina espírita precisamos trabalhar formando livros e ao mesmo tempo formando leitores formar leitores é acolhê-los no coração suportando-lhes as exigências sem recriminação ou censuras e formar livros seria então esquecendo-me sem dúvida nenhuma houve uma perfeita identidade espiritual deste apóstolo do Cristo em duas ocasiões Chico Xavier e Allan Kardec sempre trazendo como frontispício do seu testemunho o evangelho a boa nova do Cristo renovada pelo espiritismo vemos assim complementações da obra de Kardec a partir do Parnaso de Alentúbono que é a primeira obra de Chico Xavier reunindo os poetas da língua portuguesa brasileiros e portugueses inclusive o doutor Alexandre Caroli Rocha voltando aqui vai na sua tese de mestrado na sua dissertação de mestrado nos mostrar que a obra Parnaso de Alentúbono mesmo com as diversas edições aumentadas que foram posteriores a 1932 e até 1959 todas as poesias obedeceram rígidamente a mesma ordem estrutural pensada por Allan Kardec no livro dos Espíritos então vejam bem esse detalhe importante o primeiro livro de Chico Xavier Parnaso de Alentúbolo é nada mais nada menos do que o livro dos Espíritos em sua estrutura formal só que cantado em verso e através dos poetas não é? Nós vemos séries de importantes de Emmanuel como as séries dos ensaios mediúnicos e dos ensaios evangélicos e dos ensaios doutrinários e de André Luiz nós vemos uma obra extraordinária que é o segundo grande tratado sobre a vida espiritual um tratado científico sobre a vida espiritual sobre a mediunidade sobre a vida além túmulo e a influência dos Espíritos em nossa vida não é? Nessa obra toda vamos ver por exemplo a ligação da série evangélica de Emmanuel dos ensaios evangélicos a partir de Fonte Viva Vinha de Luz Pão Nosso Caminho Verdade e Vida aliás é o contrário Caminho Verdade e Vida é o primeiro Pão Nosso Vinha de Luz Fonte Viva depois vem mais outros livros como Palavras de Vida Eterna O Livro da Esperança Seifa de Luz Segue-me todas elas em sintonia com o Evangelho segundo o Espiritismo e o Evangelho dos Espíritos a obra A Gênese vai ser perfeitamente completada pelos livros de Emmanuel A Caminho da Luz e o próprio Emmanuel e também pelo livro de André Luiz Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade a respeito do mundo dos Espíritos nós vamos ver que é a obra de André Luiz com Nosso Lar que vai dar o grande complemento sobre o retorno da vida corporal à vida física como exposto por Kardec no livro Céu e Inferno vamos ver perfeitamente o livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz e o livro Justiça Divina de Emmanuel as múltiplas encarnações dos Espíritos tanto expostas no livro dos Espíritos e na Gênese de Kardec através do livro Os Messageiros e Missionários da Luz a intervenção dos Espíritos no mundo corpóreo tão bem expostos no livro dos Médiuns a partir dos livros de André Luiz especialmente Nos Domínios da Mediunidade Mecanismos da Mediunidade Missionários da Luz e também no livro de Emmanuel Seara dos Médiuns sobre a manifestação dos Espíritos inúmeros outros livros de Espíritos diversos Vozes da Outra Margem Somos Seis Jovens do Além Falando a Terra Cartas de uma Morte Reportagens de Alentúmulo Vozes do Grande Além que é um livro psicofônico assim como Instruções Psicofônicas Cartas do Coração e assim sucessivamente Sobre o Cristianismo como Cristianismo Rede Vivo vamos ver os romances épicos de Emmanuel a começar por há dois mil anos cinquenta anos depois Ave Cristo Renúncia e o maior de todos na opinião do próprio Chico que é o Paulo e Estevam Terminando aqui nossas considerações vamos nos lembrar de Jesus e o próprio Chico através de Emmanuel vai dizer no livro Seara dos Médios ser médio é ser ajudante do mundo espiritual e ser ajudante em determinado trabalho é ser alguém que auxilia espontaneamente descansando a cabeça dos responsáveis assim como ele próprio deu o exemplo de selo neste outro livro também vamos ver um testemunho de Chico que é o livro Cinquenta Chico Xavier 70 anos de mediunidade escrito por Carlos Baceli colhendo testemunhos do próprio Chico e esta frase que ele disse ah mas quem sou eu senão uma formiga das menores que anda pela terra cumprindo sua obrigação outro testemunho de humildade e de simplicidade de Chico Xavier então como fenômeno humano não resta a menor dúvida que Chico Xavier é comparável aos maiores de toda a história da humanidade e tanto é assim que um agnóstico o jornalista Mauro Santayana da Folha Espírita da Folha de São Paulo desculpe no dia 11 de julho de 1982 escreveu é possível duvidar do espiritismo mas é impossível duvidar de Francisco Cândido Xavier lembrando que ele foi eleito o maior brasileiro da história em quase 800 mil votos dos eleitores da revista Época em 11 de setembro de 2006 recebeu a cidadania honorária em mais de 100 cidades espalhadas por todos os estados da federação brasileira recebeu indicação nos prêmio Nobel da paz no ano de 1981 recebeu a medalha da inconfidência a maior condecoração do estado de Minas Gerais das mãos do governador Francelino Pereira no dia 21 de abril de 1991 recebeu também o título de um mineiro do século pela votação dos leitores do jornal Estado de Minas em novembro do ano 2000 o Estado de Minas Gerais no início do século 21 instituiu a comenda da paz com o seu nome comenda da paz Chico Xavier para premiar as pessoas dedicadas à fraternidade e à solidariedade e tem inspirado e foi um inspirador de milhares de instituições de caridade de amparo aos idosos carentes às crianças carentes como creches orfanatos hospitais psiquiátricos inúmeras entidades de caridade e o próprio doutor Freitas Nobre marido da doutora Marlene Nobre então deputado federal por São Paulo no ano de 1980 e 81 fazendo o programa da indicação de Chico Xavier ao prêmio Nobel da paz fez uma ampla pesquisa e conseguiu ir até o número de 3 mil instituições fundadas diretamente instituições de caridade fundadas diretamente pela ação ativa no bem de Chico Xavier Arthur da Távola escreveu uma bela crônica no jornal O Globo no dia 25 de junho de 86 falando da integridade pessoal a íntima relação entre a pregação de Chico Xavier e a sua exemplificação na própria vida e a sua honestidade com a ausência completa de significantes externos então mostrando aí a força da figura de comunicação a alta força dessa figura de comunicação que foi Chico Xavier gerando empatia e grandeza moral aos seus ouvintes amigos e seguidores não resta a menor dúvida que também ele exemplificou despojamento material combate ao elitismo da doutrina dos espíritos como ele nos dizia é necessário que os dirigentes espíritos principalmente os ligados aos órgãos unificadores compreendam e sintam que o espiritismo veio para o povo e com ele dialogar bom todos os sábados ele estava na caridade à sombra do abacateiro e depois na vila do pássaro preto em Uberaba todo mês de maio ele visitava no dia das mães as cadeias públicas da cidade onde estava e todos os natais nas vésperas de natal ele visitava a colônia Santa Marta de rancenianos em Goiânia aqui vamos vendo uma visita de Chico Xavier com Dona Elba acompanhado de Dona Elba à sua esquerda e de Maria Eunice Meirelles de São Paulo à sua direita visitando a colônia Santa Marta de rancenianos recebendo-os com carinho abraçando-os beijando aqui em Uberaba com Dona Conceição Aparecida que dirigia o hospital do Pênfigo ao lado de Márcia Baceli aqui com as crianças que passam pela aprovação da doença do fogo selvagem que eram cuidadas por Dona Conceição Aparecida e aqui uma cena do culto do evangelho no lar aqui já na Vila do Pássaro Preto vemos o casal Iker Batista e Dona Zilda Batista do Grupo Espírita da Prece de Uberaba e Dona Yolanda César de São Paulo ao lado do Chico e as tarefas que ele recebia um a um dava o dinheirinho dava a cesta básica cobertores brinquedo para as crianças isso era todo sábado e nós para terminar aqui nós com ele numa entrevista que fizemos com ele em 17 de julho de 1987 na qual entrevista esta que está na nossa biografia Chico Xavier Mandato de Amor na qual ele vai nos revelar que sua tarefa foi se expandindo ele encarnou para receber 30 livros depois Emmanuel passou para 60 o objetivo foi atingido depois passou para 100 o objetivo foi atingido e por fim ele teve sua vida desapropriada por nosso Senhor Jesus Cristo para continuar entre nós até onde pudesse o corpo físico aguentar psicografando as mensagens do além muito obrigado queridos amigos que Jesus nos abençoe hoje e sempre nós que te agradecemos Geraldo pela palestra de hoje a gente fica sempre muito feliz e emocionado em falar do Cristo e falar também de Francisco Cante Xavier também é uma emoção muito grande ele é um exemplo maravilhoso que a gente tem da nossa doutrina então a gente agradece só para dar um recadinho gente a gente ainda não tem a escala do mês de outubro aqui em mãos mas semana que vem a gente vai divulgar das outras semanas que esse mês é o mês de comemoração que é o mês de espírita e em comemoração a esse mês a biblioteca aqui do Centro Espírita Lampardec está com uma promoção tem livros a partir de 5 reais e outras obras estão na promoção dando 20% de desconto então oportunidades únicas para você poder aproveitar e adquirir o seu livro e fazer aquela leitura aproveitar aí esses diversos livros que você falou aí a gente pode encontrar alguns deles aqui pois é muito obrigado então mais uma vez muito obrigado vamos fazer a prece para a gente poder encerrar a noite de hoje Senhor Jesus nós te agradecemos por este momento por estarmos aqui aprendendo um pouco mais sobre os seus ensinamentos que possamos continuar seguindo os seus passos que o Senhor possa nos abençoar nos fortalecer nos dar a fé que necessitamos a força para prosseguir o nosso caminho muito obrigada por tudo e que assim seja assim seja muito obrigada Geraldo até a próxima tudo de bom beijo no coração de todos obrigada